Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje a nossa agenda está assim. EMEF, professora Maria Isabel Lopes de Oliveira. Hoje é segunda-feira, dia 5 de abril de 2021. Agenda 1, calendário. 2, cabeçalho. E 3, língua portuguesa. Bom, nosso calendário vai estar assim. Dia 1º de abril foi quinta-feira. Dia 2 de abril foi sexta-feira. Mas, professora, foi sexta-feira e você desenhou uma casa? Sim, a Pro desenhou uma casa porque sexta-feira foi feriado. E no dia do feriado nós não fizemos atividades. Então, vocês ficaram em casa sem fazer lição, tá bom? Aí no sábado, dia 3, vocês também ficaram em casa. E no domingo, dia 4, também ficaram em casa. Hoje é segunda-feira, dia 5. E como está o tempo hoje? Olhe e registre, tá bom? Bom, essas são as duas folhas da apostila que nós vamos usar para fazer a atividade de hoje, tá? Então, vamos começar. Cabeçalho. O nome da escola. O dia da semana de hoje. O dia, mês e o ano que nós estamos. O número 1, que é o calendário. E o número 2, que é língua portuguesa. Agora, se vocês quiserem copiar, apertem pause. Bom, vamos para a atividade de número 1, que é a história, o momento da leitura. Acompanhe a história de hoje, registre abaixo o título e o autor, tá bom? Então, vamos ver. A história de hoje é... A formiga e a semente, de Carolina Rodrigues. Uma grande família de formigas vivia entre as raízes de uma grande árvore no meio da floresta. Unidas e organizadas, elas trabalhavam dia e noite seguindo sua rotina diária. Um fato curioso é que no meio dessa grande família, havia uma formiguinha diferente de todas as outras. Não fisicamente, pois suas anteninhas, perninhas e corpinho eram iguais à de todas de sua família. A diferença estava na forma como ela enxergava o mundo à sua volta. Para as outras formigas, a única coisa que importava era a sua casinha entre as raízes das árvores. Mas para aquela formiguinha especial, não era só isso, pois acreditava que o quintal de sua casa ia muito além daquele formigueiro, que não tinha fim. Tudo que ela via fora de sua casinha também era seu lar. O mundo era sua casa e de todos os bichos que existiam. Todos viviam juntos numa mesma casa gigante. Isso era o máximo. Sabendo disso, a formiguinha cuidava de sua casa assim como cuidava de seu formigueiro. Sempre encontrava algo fora do lugar. Com carinho e paciência, colocava em seu devido lugar. Antes de colher as folhas, plantava uma semente e quando a semente brotava, ela comemorava. A terra nos dá folhas e frutos e eu agradeço com uma árvore. A terra cuida de mim e é meu dever cuidar dela. Certo dia, do alto de uma árvore, um gafanhoto desocupado observava o movimento das formigas que trabalhavam sem parar, como em uma marcha de soldados. Mas, algo chamou sua atenção. Uma formiguinha parou no final da trilha. Mais do que depressa, o gafanhoto pulou do alto da árvore e pousou ao lado da formiga que cavava um pequeno buraco no chão. O gafanhoto preguiçoso pôs as patas na cintura e murmurou. Todos os dias vou a um formigueiro assistir seu ritmo de trabalho sonolento para prover dormir um pouco. Você quebrou a regra das formigas. O que pensa que está fazendo fora da trilha? Olá! Estou apenas plantando uma semente. Pronto! Terminei! Respondeu a formiguinha. Uma formiga plantadeira? Nunca vi outra! Disse o gafanhoto, franzindo a testa. Estou apenas retribuindo um grande favor. Respondeu a formiga. Ora, quem aceitaria uma retribuição tão simples e boba como essa? Perguntou o gafanhoto. A senhora Terra. Estou retribuindo a ela o que ela nos deu. Ela cuida de mim e eu cuido dela. Simples assim. Respondeu a formiga. Diga-me, como uma formiga tão pequena pode cuidar de um planeta tão grande? Lá em cima da árvore consigo ver muito mais do que você aqui embaixo tão pequenininha. E te digo, a Terra é enorme. Essas suas sementinhas não farão a diferença alguma. Disse o gafanhoto, dando de ombros. A formiga apontou para a grande árvore onde estava o gafanhoto e disse, Está vendo essa grande árvore? Um dia ela foi apenas uma pequena semente como essa. Para você poder ver de tão longe lá de cima, alguém teve de fazer um ato tão singelo como esse de plantar uma sementinha. O gafanhoto ficou sem saber o que dizer, pois a formiga estava certa e ele nunca havia pensado nisso antes. Por fim, a formiguinha viu que sua família estava distante e se apressou. O papo está bom, mas preciso ir, senhor gafanhoto. Minha família precisa de mim. Tchau. O gafanhoto pensou, Há milhares de formigas ali. Como ela pode pensar que precisariam dela? Mas em seguida, lembrou-se da semente da árvore. E mais que isso, pensou na floresta inteira. Dessa reflexão, nasceu a compreensão. Hoje, o gafanhoto planta suas próprias sementes por onde passa. Fruto da semente que a pequena formiguinha plantou em seu coração. Bom, agora vocês vão fazer o título e o autor. Lembram do título? A formiga e a semente. E a autora? Carolina Rodrigues. Aperta em pause para copiar. Bom, agora, a atividade de hoje, que é de número um ainda, vocês farão uma ilustração da história neste espaço. E nestas linhas, vocês vão escrever as palavrinhas que eu vou falar. Tá bom? Do seu jeitinho. Escrevam aí. Formiga. Depois, semente. Depois, gafanhoto. Depois, árvore. Muito bem. Essas são as quatro palavrinhas que vocês vão escrever nesse espaço aqui, nessas linhas. E aqui, desse outro lado, vocês farão o desenho. Tá bom? Agora, é a atividade de número dois. Tá escrito assim. Localize e pinte no diagrama abaixo dez palavras da fábula o leão e o rato. Se precisar, use o banco de dados. O banco de dados está na outra página. Tá bom? Então, olhem aqui. A Pro colocou o banco de dados aqui embaixo. Todas essas dez palavrinhas estão aqui dentro. Tá bom? Na verdade, aqui estão falando dez palavras que estão na fábula, né? Mas vocês vão achar doze palavras. Tá bom? Olha lá. Retomando a estrutura textual. Vamos ver aqui uma coisa. Lembra que a Pro contou para vocês bastante fábulas sobre o Esopo? Eu vou ler um pouquinho desse autor que eu nunca li para vocês. É um resumo bem basiquinho. Esopo. Segundo alguns relatos, ele era um escravo grego, contador de histórias, que viveu por volta do século VI, antes de Cristo. Tá bom? Não a data exata do seu nascimento, nem a data exata da sua morte. E agora eu vou falar para vocês. Aqui é uma folha de caderno que foi escrito uma fábula, tá bom? É um texto. A fábula é um texto. É um gênero textual que a gente já falou disso. Aqui, crianças, está escrito errado, tá bom? Hoje, ó. Hoje é dia cinco, tá bom? Não é seis. Tá errado aqui, mas não tem problema. Aqui é o título da nossa história de hoje, tá bom? Então, a nossa história de hoje é o Corvo e a Raposa e eu vou ler essa história. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Ouvindo seus elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz. Abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou e foi embora rindo. Moral. Cuidado com quem muito elogia, tá bom? Então, ó, esse texto ele é uma fábula. Assim como no conto, sua estrutura é formada por parágrafos. Lembrando que as fábulas por transmitirem um ensinamento trazem uma moral. Então, reparem, ó, deixa eu pegar. parágrafos é esse espaço aqui, tá bom? Ó, isso aqui é um parágrafo, esse espaço aqui também é outro parágrafo e esse daqui também é outro parágrafo, tá bom? Deixa eu limpar aqui. Esse texto possui três parágrafos, tá? Aí ele tem uma moral também. A moral não tem parágrafo. Você viu que ela é escrita bem no cantinho da margem? Então, ela não tem um parágrafo. Interpretação de texto. Vejam lá. Número um. Quem ficou com o queijo no final da fábula? Foi quem você imaginou? Se você não participar da aula online de hoje, eu fico esperando a sua resposta. Pode enviar por áudio ou por vídeo, se você quiser, tá bom? Número dois. A fábula lida não está escrita em versos. As suas linhas são contínuas, né? Assim como nos contos. Quantos parágrafos tem esse texto? A Pro já falou. Número quatro. O corvo tinha um pedaço de queijo. Por quê? Porque ele ganhou? Porque ele fez em casa? Porque ele achou? Ou porque ele roubou? Cinco. Onde estava o corvo quando a raposa chegou? Seis. A raposa queria só elogiar o corvo? Ouvir o corvo cantar? Ou tirar o queijo do corvo? Sete. Ao final da fábula, por que a raposa foi embora rindo? Oito. Conversem. O que fez o corvo perder o queijo? Nove. Numere as frases de acordo com a ordem dos fatos da história. A raposa pegou o queijo e foi embora rindo. Que parte foi essa? O corvo voou para o alto da árvore. O corvo soltou o queijo para cantar. A raposa fez elogios ao corvo. E a raposa viu o queijo no bico do corvo. Depois, conte para o queijo qual é a ordem certa. E por hoje é só. Até a próxima aula. Não esqueçam de mandar a foto lá no grupo do WhatsApp. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.